1, 2, 3, 1, 2, 3 Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal City Games, mais uma vez, eu sou o Will E hoje a gente está com o segundo episódio da série The Last of Us Como comentei no vídeo anterior, a ideia dessa série é justamente a gente conseguir entrar num clima Entrar na atmosfera até o lançamento do The Last of Us Parte 2 Então, se você é novo, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo A gente vem trazendo bastante conteúdo interessante e nos siga também nas redes sociais Então, dando um resumo e já indo para o jogo, a gente acabou de encontrar a Ellie E a gente tem a missão aí praticamente de levá-la até um lugar seguro Tirou o cara ainda aí ó Então, galera, segue o card aí do primeiro episódio Caso vocês não viram ainda, recomendo que vocês vejam o primeiro episódio A gente está jogando aqui com o Joel Legal E vamos, né, para a missão Bora lá Cadê a menina? Vem, querida Você que tirava um bug no jogo Lembrando que eu estou jogando o jogo no PS4 Pro Eu vou subir a 1080p Não tem nada de item aqui Opa Não é item, na verdade tem isso aqui para levar para lá Show Deixa eu ver se não tem nada aqui Eu acho que não É jogo de sobrevivência Fala firme Jogo de sobrevivência, galera Eu sou um cara que procuro Não utilizar desnecessariamente os itens Qual é a sua relação com a Marlene? Ela é minha amiga, eu acho Tua amiga, né? Você é amiga da líder dos vagalones Quantos anos você tem? Doze? Ela conhecia a minha mãe E está me procurando E eu tenho 14 anos Não que isso importe E onde estão seus pais? Onde estão os pais de todos? Eles se foram há muito, muito tempo Então em vez de ficar na escola Você decidiu fugir e juntar seus vagalones, é isso? Olha, eu não posso contar porque você está me levando Se é isso que você quer saber Eu quero saber qual é a melhor parte Eu não preciso saber Para dizer a verdade Eu não estou nem aí para você Nossa E é legal que durante todo o jogo, né galera Esse vai construindo essa relação entre os dois, né? Com essas conversas É muito louco isso E aqui, eu comentei, né? No vídeo anterior Que tem hora que o jogo, ele te obriga praticamente A... Você não consegue correr agora, por exemplo Você tem que ir na velocidade do jogo para interagir Para conversar Para realmente ver a história passar O que está fazendo? Matando o tempo Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo Uma curiosidade, galera A Ellen Page Que fez um till down Seu relógio está quebrado Pegou no brilho ali agora Relógio quebrado Falando, voltando ali Deixa eu passar a cuticene aí Que eu já falo Sabe, eu nunca estive tão perto Do lado de fora Ei, olha como é escuro Não pode ser muito pior lá Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi Desculpe a demora Tenho soldados em toda parte Como está a Marlene? Ela vai ficar bem Eu vi a mercadoria Tem muita coisa Quer fazer isso? Vamos lá Então, como eu comentei anteriormente A Ellen Page Que fez um till down Fez outros jogos ali Exclusivos da Sony Atriz, a Ellen Page Ela é Processor A Naughty Dog Dizendo que A Ellen foi feita em cima Da aparência dela Bizarro, né? Tudo bem que parece, né? E o The Last of Us Viu depois a sequência dos jogos Que a Ellen participou Que a Ellen Page E meio que processou E não ganhou Mas Meio curioso, né? Assim como a Espera aí Deixa eu lembrar o nome dela Uma atriz que processou A Rockstar Porque ela aparece No load de entrada Aquela menina de biquíni Aparece no load de entrada Ali do GTA V É, é filha de algum figurão Por acaso? Algo assim Quanto tempo vai demorar isso? Se tudo sair como plano Vamos chegar em poucas horas Ele Quando a gente sair Você tem que te obedecer É, é claro Olha o mapa aqui Pronto, deixa eu ver o mapinha Você praticamente não usa muito o mapa aqui No The Last of Us Tanto é que O jogo não tem nenhuma HUD Só quando você interage Sobe e vê se o perigo passou É isso aí Espere, tem uma patrulha na frente Tá legal Tudo bem, sobe Anda, garota Toma cuidado Essa chuva não vai nos ajudar Minha nossa Eu tô do lado de fora mesmo Não tem nada aqui Bora lá então Desligar a lanterna Nossa 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 Já Virem, fiquem de joelhos Examine eles, eu aviso Coloque as mãos na cabeça Aqui a Ramirez no setor 12 Solicitando que venham buscar três vagabundos Entendido Pensa bem A gente pode fazer isso valer a pena Cala a boca Cansei dessa merda O que é, E.T.A.? Alguns minutos Desculpa Não 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 Nossa Droga Pensei que a gente só ia Segurá-los ou algo assim Ah, merda Olha Nossa A Marlene armou pra gente Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar É melhor explicar rápido Olha isso Não importa como se infectou Já tem três semanas Não, todo mundo se transforma em dois dias Então para de mentir Tem três semanas Eu juro Porque a Lara Maria é pra vocês Isso Corre Vai, anda Vamos Sinal Correto Entendi Lembrando que esse jogo, galera É de 2013 Esse jogo, na realidade O remaster que eu tô jogando no PS4 Ele é de 2014 Inito de 2014 E vai ser praticamente o que aconteceu O que vai acontecer agora com Exatamente o que aconteceu com The Last of Us E esse que eu tô jogando Que ele foi lançado no final da geração Do Playstation 3 E relançado Remasterizado pro Playstation 4 Eu acho que é o que vai acontecer ali Praticamente com a parte 12 Do The Last of Us Parte 2 Que ele vai ser lançado no final da geração Do PS4 Sem dúvida alguma Pra arrecadar um pouco de dinheiro Relançado Para o Playstation 5 Tá vendo o álbum? Nada, bonito Como tá lá na frente? Até agora tudo bem Ok Ok Estou ouvindo o ETC Também quero ir com o maldito O padrão O que me dá Eu vou me apontar Espera É, baixa-se Vai, vai Doris, deixa os instaladores pegá-los Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui O jogo ele tem alguns easter eggs Pra eu lembrar Os easter eggs eu vou falando com vocês Eu comentei que esse jogo aqui Ele se passa no mesmo universo De um Uncharted E tem algumas cenas, alguns cenários Que do Uncharted 3 Que aparece aqui no jogo Tem alguma coisa aqui Tá, bandagem Acho que mais nada Tá, bandagem Tá, bandagem Merda. Outra patrulha. Se abaixa. Só daqui, Joe. Estou indo, estou indo. Tem vários deles por aqui. Como vamos pensar por eles? Ainda não nos veram. Vamos dar a volta. Como estão as coisas? Estou muito estresse. Não tem nada na gavetinha. Caramba, eu vacilei. Deve ter dado a volta no sofá. Agora vai ser tiro, né? É o que eu não queria. Esse cara da volta ficou ferrado. Fazer valer cada bala, né? Tem um cara com um rifle, não sei aonde. Tem um cara aqui. Nossa. Essas humanizações. Os cara não deixou item nenhum. Não adianta ficar trocando mim para tiro agora não Olha vem 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 Olha o bug Nossa que bizarro Que bizarro Esse bug eu não peguei não Onde que eu estou? Galera eu não sei se voltamos de onde eu morri Deixa eu ver se a gente iniciou de onde eu morri Não entendi nada É foi isso mesmo tipo eu subi aqui e do nada eu morri Que bizarro Pô tem pior que vai contar com uma morte lá né No status do jogo no status final Mas tá valendo A gente não vai tá querendo platinar nada mesmo então Só se divertir Bora lá Tudo bem Vamos lá 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 Tess Vamos 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 lá Beleza já foram Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não Vamos lá A Marlene Dizem que eles têm Uma área de quarentena própria Com médicos Como médicos que ainda tentam achar a cura É já ouvimos isso antes na tess E então O que aconteceu comigo é a chave para descobrir a vacina Caramba Toma a boca, menina Não manda nada mesmo, hein, Joel? Não manda nada, hein? Bora lá Esperamos Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá Tem Não vai morrer de novo não, hein, Joel? Depois de subir um barranquinho Não tem nada Opa 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 Tem que procurar, acha, né? Cadê as meninas? Tem um sete Sete munições Opa, é um buraco tanto Mas é o prédio do congresso É, temos que contornar essa bagunça Esse é o centro da cidade Era Agora é um deserto gigante Por aqui Tem que procurar Ver se é mais alguma coisa aqui Encontrou alguma coisa aí? Procure mais Fique perto dela agora Olha Onde Está achando a gaveta? Ele foi esquartejado. O cadáver é fresco. Isso é ruim? Pode ser. Vamos sair daqui. Agora começa a ficar tensa o negócio. Vamos ver o diário. Diário de operação de campo 6 e 8. Chegada no ponto 2438A. Contato negativo no ponto de chegada. Transferindo patrulha para o oeste. Em direção ao centro da cidade. Nove horas. Contágio negativo. Dez e vinte. Dez e vinte. Dez e dezoito. Merda. Contato negativo. Vinte e três. Onze e doze. Soldado Atwater informa contato visual sonoro de infectado com cordyceps. Cordyceps é exatamente aquele fungo. Se vocês procurarem. Se não me engano na CNN. Tem um documentário. E é um fungo que existe mesmo. Que ele é meio que um parasita. Estágio dois. Perto de um prédio. Dez e escritórios destruídos. Em movimento para investigar. Vários contatos com infectados. Os soldados Atwater. Sá. College. Foram mortos em ação. Sobrepujados. Reconos para o interior do prédio aguardando evacuação. Então esse cordyceps. Ele de fato existe. É um fungo. Que ele ataca. Principalmente. Insetos. Troca. Nossa. O que aconteceu com o pai dele? É o resultado de anos de infecção. E então eles são... Cegos? Por aí. Eles enxergam pelo som. Como morcegos? Como morcegos. Se ouvir um estalo, você não vai ver. É assim que acham você. Parece que o prédio inteiro vai cair. É. E aí esse fungo. Eu expliquei um pouco no primeiro episódio. Mas esse fungo. Ele... Olha a cabeça. Ele se aposta do hospedeiro. Né? E... A consciência, né? Do... Do... Do hospedeiro. Praticamente some. Depois que o... Que esse fungo, né? Ele... Ele consegue tomar por completo. O... 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 O fungo consegue tomar por completo o hospedeiro. É bem bizarro. Se eu achar uma imagem aqui. Eu vou colar para vocês entenderem como que é. Eu vou balançar o... Controle aqui para... Me ajude aqui. Fazer barulho na hora dessa não é legal, hein? Fale. Nossa... Sai. Sai! Pessoal. Pessoal. Tudo bem? Não é nada. Não é nada. Só um. Vamos procurar suplementos. Merda! Ah! Isso foi intenso. Camila falando é um barato Vamos sair logo daqui Deixa eu ver na sala se tem alguma coisa Deixa eu ver se já consigo criar algum item Não, só consigo criar lâmina por enquanto Depois possivelmente vamos conseguir criar mais alguns itens Principalmente item de De cura Garrafa Comprimido para ter munição aqui em algum lugar Que eu vi Cheio Se está cheio então vamos montar Vamos montar Bom, vou montar só duas Depois se precisar mais eu monto outra faca Que ela é essencial nesse jogo aqui Bom, deixa eu Prefiro o tijolo Caraca Caraca Não consigo passar Tem uma porta ali né Mas... Beleza Me levanta, vou conferir Vê se dá para passar Ok Que lugar Valinho Vamos Vamos Subindo, garota Vamos 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 Conseguiu Ok Uma vez Pendurada em Vai, querida Vai, vai, vai Oi senhor, que bizarro, né Esse bicho aí galera, é um hit kill, viu É um hit kill, ele pegou já era Eu quero ver se tem algum item pra lá, vamos acabar matando esse cara aqui Ah, eu falei né, que era um hit kill Não devia ter pulado ali, achei que não ia fazer barulho Ah, beleza Não consigo matar ele Beleza E se a gente acha alguma coisa aqui Beleza Vai ser útil Tem um papel aqui Uma cartinha, não, isso aqui não é cartinha não Isso aqui é Vi, tem aqui algum lugar, não sei onde Ah, tá cheio aqui Item de cura, mas está cheio Bora Vamos por aqui É legal Agora você pode montar seus próprios kits médicos Requer Acho que é álcool Uma gás Acho que é isso Ellie, você está bem? Eu podia se cagar Estou bem Cagou, né Vamos lá Pronto, garotas Tá bom Vamos É quase uma família Mãe, o pai e a filhinha Olha só, dão olhar pra baixo Tá falando sério Cheio de barragem, né Opa Opa Um 3 oitão Canela seca Selecionou Entradas de armas Você pode carregar uma quantidade de armas superior à quantidade de coldres que você tem Armas extras são armazenadas em seu inventário e podem ser trocadas por uma arma equipada Selecione uma arma para trocar Segure para exibir seu inventário Altere até que a arma desejada apareça na entrada de equipamento e solte Isso poderia ser muito mais fácil Isso poderia ser muito mais fácil, né Isso aqui poderia ser muito mais fácil Tipo Tipo Não é tão intuitivo Vou achar um porrete aqui Isso aqui é importante Vamos ver como está lotado Corredores 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 Fique com a garota É um maluco aqui E isso dá pra matar desse jeito Enfocando O instalador não Tem que ser na faca mesmo Cheio Então eu sei que aqui já tem Item de cura Tem outro porrete Tem um tijolão Aqui tem outro Item de cura Pegar aquele lá primeiro Porque ele tá mais longe Ou isso aqui é melhor Calma querido Dorme, dorme, dorme Qual arma que eu tô Essa arma é mais forte Deixa eu matar isso aqui O outro cara lá de trás vê Não, pior que o outro é instalador Bom, vou fazer o seguinte Dar uma volta por aqui É galera, esse jogo aqui tem que ter Paciência, senão Tem mais outro lá Que eu não tinha visto Tem mais outro lá já era, beleza não foi tão bem sucedido assim, porque o cara me viu bem na hora que eu ia pegá-la ali, ele acabou virando vamos sair daqui trocar o porrete vamos procurar itens aqui, obviamente a gente foi bem até nada a galera achou que a gente ia passar mal aqui porque tem item de cura podia dar um item aí de munição, arma aqui eu procuro evitar o máximo galera usar arma de fogo aqui porque, só que não precisa mesmo porque ela tem que ser o último recurso mesmo parece que não tem nada vamos subir mais uma olha olha qualquer coisa faz um barulho caramba vai querida, essa velocidade que você está aí vai vai tess, anda tá, espera é é é é é é é é esse aqui é outro kit e muito bem uma tesoura a boca menina é descendo vamos da obra toma cuidado quando a gente voltar pode descansar um pouco você você quer descansar ah é você que sempre fala em dar um tempo você sempre me corta bom dessa vez não eu só acredito verde acho que é a saída passei direto que buraco é é oliver leaf ali é Eu acho que estou voltando... Meio que é um labirinto... Bora menina... Comprimido... Um coquetel molotov... Use o molotov para matar diversos inimigos de uma vez. Um inimigo em chamas pode até pôr fogo em outros. Atire o molotov com L2 para acertar inimigos atrás. Dê coberturas. Tenha cuidado com seus suprimentos. O molotov indige os mesmos ingredientes que kits médicos. Eu espero que tenha um lugar para o local de encontro. Para que não tem nada, bora lá. Uma estação de metrô isso aqui. E aí essa parte é minha chatinha os estadores conseguem ouvi-lo quando você está agachado mova o cursor de leve para se mover em silêncio se você for ouvido pare e espere até que seja seguro andar novamente opa, uma faquinha não sei que tem mais alguma coisa aqui pistones já era onde tem mais? tem mais uma faca só vamos 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 pegar aquele ali vamos 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 Não tem nada aqui Uma tesoura O barulho desse instalador é um negócio muito louco Tchau Os caras conseguiram fazer um negócio Tenso Tem mais alguma coisa para pegar aqui Calma Está louco Está cheia Não precisa Vamos ver se consigo matar Vamos ver se consigo matar esse último Não 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 consigo matar No tijolo Nossa Caramba Onde vai começar Bom Pelo menos vai começar daqui Que bizarro Não Parece que ele Bem na hora que eu ia atacá-lo Isso que eu queria fazer da outra vez Para não ter que Utilizar a faca Como não tem mais nenhum A gente consegue Ver se tem Tem mais algum Corredor Tem mais um Corredor ali Tem mais um aqui Não vamos deixar nenhum Eu não Eu não gosto de usar todas as facas Porque Tem algumas áreas secretas Que você só consegue abrir Se você tiver faca Aí você acaba perdendo a oportunidade De achar alguns itens bons Ali Porque Você desperdiçou todas as facas Ali Nossa Não sobrou nada Sobrou nada Bom Quando ele faz isso Geralmente é o ultimo Agora vamos notear Se tem alguma coisa aí Para a gente Pegar a garrafa aqui No mercardinho não tem nada Esse porrete aqui é legal Esse porrete aqui é legal Esse porrete aqui é legal A gente acha dinheiro aqui no caixa Uma chama Uma munição Vamos ver o O Dereck da livraria está deixando a gente usar o cofre Quando você chegar hoje a noite Coloque minhas coisas lá 34378 Onde está esse cofre? Eu realmente não lembro se tem algum cofre aqui Eu realmente não lembro se tem algum cofre aqui Não Aqui não tem nenhum cofre Aqui não tem nenhum cofre Ah Está aqui ó Top Isso aqui foi uma diferença no final do jogo Que vocês não tem noção Vamos lá para a saída Vamos ver Aqui não deixei mais nada aberto Vamos então Onde as meninas estão Onde as meninas estão Estão meio perdidas Estão meio perdidas As meninas Essas engrenagens no final Fazem uma diferença Mais nada aqui Bora Tô cego Isso se chama sorte, e isso vai acabar. Caramba, vai acabar. Para que lado vamos, Tess? O congresso fica para esse lado. Tá bom, deixa ver se tem algum item aqui. Aparentemente não, então vamos embora. Deixa eu dar um jeito. Vamos ver o que achamos. Nossa! Nossa! Me solta! Me solta! Galera! Bom, conseguimos ir até bem. São recém infectados. Acabaram de se transformar. Tem mais deles por aqui então. Temos que ir. Temos que ir para o pão. Temos que ir para o pão. Vamos pegar aqui. O que você está querido? O que você está querido? Subam! Panfleto. Examinar. Panfleto de segurança. O Centro de Controle de Doenças produziu esse panfleto sobre a infecção cerebral do Cordyceps, ICC, para aumentar a consciência sobre a prevenção da infecção. Histórico. Ali, ó. O cogumelo, é um cogumelo, não é um fungo, o cogumelo, sei lá. O cogumelo Cordyceps é um fungo, é um fungo, de fato. Parasitário, que pode tomar o controle da mente de um hospedeiro e alternar seu comportamento. Até recentemente, ele havia afetado somente insetos e alguns artrópodes. Isso é real, tá, galera? Está dessa parte. Uma nova espécie surgiu com a capacidade de atingir hospedeiros humanos. Transmissão. É... Caramba, estou vacinando isso aqui. É... Transmissão. Deixa eu colocar mais um. As duas formas conhecidas de contração do ICC são... Respirar os esporos liberados pelos Cordyceps. Entrar em contato com os fluidos corporais de uma pessoa infectada com o ICC, geralmente sendo mordido. Incubação. Acabou. Depois da infecção inicial, o parasita viaja até o cérebro do hospedeiro em um período de um a dois dias. A incubação conclui quando o Cordyceps tomou o controle de todas as principais funções corporais do hospedeiro. ICC estágio 1. Sintomas. Paciente com ICC estágio 1 exibe comportamento errático e violento atacando qualquer um à sua volta. Por fim, o fungo penetra no tecido do hospedeiro para permitir a liberação de esporos no ar. Tratamento. Nova cena para o ICC. Nem qualquer tratamento conhecido para aumentar o período de incubação. Diagnóstico. A ICC pode ser diagnosticada usando um teste de sangue ou de imagem de microscópio, geralmente administrado pelo ouvido. Poucos minutos depois da contração, os resultados desse teste mostrarão ser positivos. de fato, galera, existe esse Cordyceps e ele é um fungo que ataca principalmente insetos. E nessa história de ficção do The Last of Us, ele acaba tendo uma mutação infectando humanos também, causando toda essa bagunça aí. Podemos cortar caminho por aqui. É, isso deu muito certo da última vez. Desculpa, só estou dizendo. Já está toda brincalhona. Eu não escuto nada. Está rápido. Nada. Eles estão vindo. Eu sei. Vamos, vamos, vamos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita. Eita. Tem uma coisa no seu sapato. Nojento. Galera, já temos uma hora de gameplay aí pro vídeo não ficar mais longo. Eu vou salvar o vídeo aqui. Agradecer a companhia de vocês nesse episódio 2. Eu devo trazer essa semana ainda o episódio 3 Com mais curiosidades, a gente batendo um papo aí Jogando um pouco, mais um pouco do jogo E deixa eu salvar aqui, vou salvar na sequência E mais uma vez, se você é novo por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Dê essa curtida aí, a tua opinião sobre o que você achou do vídeo É muito importante o feedback de vocês para entender o que a gente pode melhorar ou não E mais uma vez, obrigado, fique com Deus e até a próxima Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho